Quem não tem a vida corrida hoje em dia, né? Eu sei que eu tenho. Uma das coisas que eu mais gosto é chegar em casa, ficar com a minha família, reunir os amigos, chamar todo mundo pra se divertir. E quando a nossa casa tem a nossa alma, não tem nada melhor, né? Você recebe todo mundo ali no seu reino. É assim que tem que ser o verão. Tem que ser livre, tem que ser leve, no estilo Tidelli. Tidelli